Música Oi gente, tudo bom? Hoje a gente veio fazer uma sobremesa pra vocês super fácil O nome é Tentação Igual aquele bombom que tem aqui de morango com chocolate É super fácil, prático e muito barato Né? Os ingredientes pra vocês usarem vai ser Um tang, sabor morango Dá pra ver? Por favor Uma barra de chocolate 120 gramas da garota também, meio amargo O que mais? Um leite condensado, pode ser da marca de preferência de vocês E dois cremes de leite E esses ingredientes custaram menos de 15 reais ao total Então é bem barato se você quiser fazer na sua casa aí É muito bom, uma sobremesa gostosa Se você não tiver alguma opção Quando alguém for na sua casa E é isso, vamos começar a fazer Agora a gente vai misturar o leite condensado O creme de leite e o suco Tudo no liquidificador E bater Depois de ter colocado tudo isso dentro do liquidificador A gente vai bater por 3 minutos Música Tanto batido bem A consistência vai ficar assim Mostra aqui amor Vai ficar uma consistência assim Tá vendo? E é isso, agora a gente vai colocar ali no recipiente e pôr pra gelar Agora a gente vai colocar na geladeira pra gelar Olha a consistência com o que tá dentro, ó Bem durinho Agora a gente vai... Por quantas horas? Vamos colocar uma hora pra ficar bem Mas se vocês quiserem colocar por mais horas pode ser Mas é bom colocar uma hora, uma hora e meia pra você comer rápido Então vamos lá Vou colocar na geladeira Não ligue Aqui, né amor? Isso Aqui, ó Vamos deixar ali por uma hora, uma hora e meia Então agora a gente... Depois de gelado, né? Lógico, a parte de baixo que é o creme rosa, né? De morango A gente vai abrir essa barra aqui e colocar tudo aqui E colocar no micro-ondas por uns 20 segundinhos E mexer Se não tiver derretido ainda, você coloca mais uns 10 segundos e mexe Pra não deixar o chocolate queimar Agora a gente vai levar no micro-ondas por uns 20 segundinhos E é isso, vamos lá O chocolate, ó Ele vai tá um pouco derretido Não vai tá muito É isso que eu falei pra vocês Não coloquem muito E nem tão pouco Assim, ó, ele vai derretendo E se ele não derreter totalmente Vocês coloquem mais uns 10 segundinhos Qual o ponto que você coloca o creme de leite? Depois que a gente derreter todo o chocolate Mexer ele A gente vai colocar o creme de leite E mexer até ele ficar bem homogêneo Pra deixar Tipo um ganache, assim Pra gente colocar por cima Pode dar essa puta Vou ter que colocar mais um Ó, gente Chegou nessa consistência aqui, ó De tá bem derretidinho A gente vai colocar Vai pegar o creme de leite aqui, ó E vai jogar aqui Todo o creme de leite E a gente vai misturar isso daqui Até ficar bem homogêneo Chegar assim, ó Essa consistência É um ganache mesmo, entendeu? E agora a gente vai mostrar Colocando por cima Tem que tá bem geladinho Pra não misturar a parte de baixo Com a parte de cima, tá? Por mais que ele seja duro É, e aí depois a gente vai colocar Na geladeira de novo Por mais uns 30 minutos Pra a parte de cima gelar Pra o chocolate ficar bem durinho E vamos lá Gravando Então agora a gente vai Despejar aqui em cima E é isso Tenta distribuir bem Depois vai passando Então agora a gente colocou Ele ficou em duas camadas Não sei se vocês conseguem ver Assim E a gente vai colocar na geladeira Por mais uns 30 minutos Por aí Pro chocolate Que dá uma endurecida E depois a gente vai mostrar O final pra vocês O resultado ficou assim O resultado final dela Ficou Bem bonito assim E a gente tá doido Pra comer E agora a gente vai tirar Pra vocês darem uma olhada Como ficou por dentro Ele fica bem durinho E é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa receita Se vocês gostaram Deixem o joinha de vocês Se inscrevam no canal Se você ainda não é inscrito E é isso Gente Um beijo E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho